Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou pegar um dos ativos aqui para a gente fazer uma autoanálise de como que foi o operacional. Vou pegar dentro desse mês mesmo, do mês 5, desde o início até o final do mês, pegando todas as entradas, sem levar em conta o horário que eu recomendo, para quem tem um indicador já sabe os horários que eu recomendo operar. Não, não vou fazer isso não, vou pegar todos os horários realmente, tá bom? E aí a gente vai trabalhar em cima do resultado que deu no final do mês tudo certinho. No branco eu peguei o DUSD e vou operar em M15, tá? Então, peguei um filtro aqui só para vocês verem, quem é aluno já vai saber. O filtro do indicador aqui eu peguei o 10, sensibilidade sim e a força do movimento no 10, tá bom? Então eu ativei a força do movimento no 10 e a sensibilidade eu deixei ativada, tá? Lembrando que se a gente mudar ali vai mudar as configurações aqui do operacional. Lembrando que como que a gente opera? Existem dois jeitos de a gente operar. O primeiro deles é quando entra uma compra, uma confirmação de compra, né? Tá vendo? Igual aqui, tá vendo? Aqui foi uma confirmação de compra. Então, independente de onde abre o próximo candle, a gente compra, né? Se ele abrir aqui na máxima, a gente compra. Se ele abrir lá na mínima, a gente compra. Se ele abrir no meio do caminho, a gente compra. Então, essa é a primeira identificação de compra. A segunda é, por exemplo, a gente esperar o candle tocar no 50% do candle anterior. Então, esse aqui confirmou compra. Quando abre o próximo candle, ou seja, na metade dele a gente coloca uma compra. E alguns pontos abaixo da mínima do candle de confirmação, a gente coloca o nosso stop loss, buscando um alvo de 1 para 1 ou até mesmo 1 para esse primeiro nível aqui, tá? Então, eu vou trabalhar sempre na abertura do trade mesmo, tá bom? Na onde abrir eu vou entrar, tá bom? Com a saída aqui na primeira passada, tá bom? Na hora que tocar aqui, seria a nossa saída e o nosso stop é mais ou menos uns 10 pontinhos abaixo aqui, ó, da mínima do candle, tá bom? Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui, mostrando como que foi aqui a assertividade desse nosso mês de maio com o indicador T911, beleza? Então, eu peguei a calculadora aqui para a gente ir somando e subtraindo os pontos, tá bom? Lembrando que é o AUDUSD, que é o ativo que a gente vai operar, ele é 1 para 1 mesmo, então operando com 0,01, 100 pontos é 1 dólar, entendeu? E assim a gente vai trabalhar, tá? Mas dá para operar, por exemplo, eu vou trabalhar como se fosse um contrato, tá bom? Entrando com um contrato para a gente saber a pontuação, beleza? Vamos lá, então, primeiro trade aqui, ele teve a abertura aqui em cima e ele não deu stop, ele deu gain, tá vendo? Então, ele foi lá no alvo e nos deu 65 pontos, então 65 pontos mais, né? Vamos pegar a próxima entrada, próxima entrada foi essa daqui, foi uma venda e ela vendeu e saiu aqui embaixo. Então, mais 52 pontos, tá bom? Não vou ignorar nem horário nem nada, vou pegar todas as entradas realmente, só para a gente ver como foi. Lembrando que o indicador não repinta, tá bom? Ele, o backtest dele é o que você está vendo aqui, se você configurar da mesma maneira é o backtest, não repinta nada, tá? Então, esse aqui deu um stop, né? Então, a gente vendeu, então deu menos 40, então menos 40 pontos aqui, tá bom? Vamos lá, o próximo trade foi esse aqui, ó, então deu uma venda e essa venda deu stop gain, tá bom? Deu aqui, deixa eu somar, 32 pontinhos, então mais 32, tá ok? Vamos aqui pegar a próxima entrada, foi essa venda aqui, essa venda ela abriu aqui, né, ó, na mínima e buscou stop, então deu um 24 de stop, então menos 24, tá bom? Igual, mais, vamos ver o próximo trade, o próximo trade foi esse trade aqui, ó, abertura do trade aqui e saída aqui em cima, lembrando que ele foi lá em cima, tá vendo, ó, mas a gente vai colocar como combinado aqui, então mais 51 pontos, mais 51 pontos. Lembrando que a gente está 136 pontos para frente, ou seja, positivos no mês, né? Vamos pegar essa venda aqui, essa venda abriu aqui o candle, tá bom? E buscou stop, então deu 14 pontos de stop, mais ou menos, né? Vou jogar 15 pontos aqui, tá? Vamos ver o próximo trade, foi essa compra aqui, ó, Essa compra deu stop também, ó, tá vendo? Veio, buscou stopzinho aqui, então menos 40 pontos, menos 40 pontos, estamos positivos, 81 pontos no aldeusd para frente, tá? Então, aqui, uma venda, quanto que deu? 47 pontos, lembrando que ele foi o alvo lá embaixo, ele chegou a 143, Estou usando só o primeiro alvo, então mais 46, mais 46 pontos aí, beleza? Vamos lá, próximo trade, aqui, uma comprinha, foi lá no primeiro alvo e no segundo e quase no terceiro, então estamos medindo o primeiro, deu mais 71, então mais 71 pontos, tá bom? Então, 198 para frente aí, beleza? Vamos lá, essa venda, vendeu, quase foi, deu stop, então, stop está aqui em cima, menos 51 pontos, menos 51 pontos, vamos lá, aqui, vendeu, fechou o primeiro o gain aqui, 57 pontos, Então, mais 57 pontos, igual, né? Mais 57 pontos aí, vamos ver aqui o que deu, ó, essa venda, stop, tá bom? 34, então menos 34, ok? Então, estamos 170 aí para frente, comprou aqui, né, ó, comprou aqui, ó, na abertura do candle aqui, foi a compra e primeiro alvo lá em cima, ó, 44, então mais 44, igual 214, aqui não confirmou nada, pessoal, isso aqui é porque foi de um dia para o outro, tá? Então, não teve entrada aqui, beleza? E aqui, infelizmente, deu um alvo muito lindo, né, chegou a buscar lá em cima, mas buscou o nosso stop primeiro, então, levamos o stop aí de 10 pontos, então, menos 10 pontos, beleza? Então, no mês de maio, né, usando o indicador T911, com essas configurações aqui, ó, o filtro de força ativado, a sensibilidade ativada e o valor do filtro em 10, a gente obteve um resultado de 204 pontos positivo. E se você operando numa mesa proprietária com um contrato, significa que você ganhou, em média, 204 dólares, tá ok? Por quê? Porque cada ponto vale um dólar, né, operando com um contrato, então, 200 pontos, 200 dólares aqui de lucro, operando com um de lote, tá bom? Então, se você operou com 0.5, você ganhou 100 dólares aqui. Lembrando que a nossa meta sempre é bater de 1% a 3% ao mês, dependendo do valor da tua conta, aqui 204 dólares, você já estaria com praticamente uma conta de 25 mil dólares, praticamente um contratinho aí, faltando 50 pontinhos aí pra você bater a meta, e hoje é dia 13, entendeu? Então, valeria muito a pena. Valeu a pena esse mês estar operando aqui o M15, né, o backtest aqui que eu mostrei pra vocês não repinta nem nada, tá, pessoal? Realmente o backtest real do indicador T911 nas configurações que eu mostrei pra vocês, tá? Então, se você quiser saber mais sobre o nosso indicador, entre em contato conosco, tá ok? E esse resultado aqui eu vou postar aqui no YouTube, também vou postar lá pros alunos, né, porque esses backtest eu gosto sempre de fazer. Faço com outros ativos também, pego sempre um ativo e outro aqui, pego o mês inteiro pra gente fazer o mapeamento, né? Então, você pode fazer o mapeamento dos meses anteriores pra ver como que foi o ativo, é um teste, tá bom? Você tem que testar, ver se realmente você vai pegar todas as entradas, não vai pegar todas as entradas, vai estar disponível nos horários, tal, pega os horários que você vai estar disponível pra operar, tá bom? E aí você faz o backtest e vê se realmente vale a pena, né? Aqui eu mostrei pra vocês buscando o alvo 1. Se a gente busca o alvo 3 ou o alvo 2, dá um resultado bem maior aí, uma diferença bem grande nos resultados, tá? Porque você pode usar uma estratégia diferente de quando andar no primeiro alvo, você ir protegendo, só dá pra você fazer saída parcial, dá pra você fazer um monte de coisa, é... Tipo assim, pra garantir o lucro na operação e buscar um alvo maior, né? Quando você busca aqui o primeiro alvo, sai uma saída parcial, protege no zero a zero, na hora que for buscar lá o segundo alvo, sai com mais um pouquinho de parcial, entendeu? Assim você vai garantindo um lucro maior nas operações, igual esse trade aqui, tá vendo? Olha essa venda, vendeu alvo 1, alvo 2, alvo 3 e alvo 4. De repente isso aqui, ó, você saindo com umas parciais, você pode alongar esse trade até lá embaixo, por quê? Porque você tá com um parcialzinho, né? Você já colocou o lucro no bolso, protege no zero, deixa o mercado andar, tá bom? É assim que você vai operando e ganhando consistência no longo prazo, beleza? Então é isso aí, se você quiser saber mais sobre o nosso indicador, caso você não seja nosso aluno, nem cliente da mesa proprietária e tal, você pode entrar em contato comigo que eu te mando mais informações de como que funciona a licença aí do nosso indicador, beleza? Sucesso pra você e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!